Música Damos início a mais um programa da Anatonia do Poder, que há 12 anos vai regular de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal, para analisar o poder público, privado, acadêmico, universitário, esportivo, cultural, através das pessoas que eu detenho. Hoje terei o prazer de conversar com um companheiro meu de universidade, que foi pró-reitor da Universidade de Mackenzie, autor de inúmeros livros, inclusive, quando eu comemorei os meus distantes 80 anos. Hoje eu estou com 89, coordenou um livro em minha homenagem, me sensibilizou sobre maneira, que é o professor Filipe da Clipe de Aquilá. E nós vamos ter nesse programa, ele falará e mostrará a todos os nossos telespectadores o que representa um trabalho que fez muito bom na CAPES, quando lá esteve, na projeção do estudo universitário, dos caminhos que tem procurado abrir, e, ao mesmo tempo, analisando a sua nova função na Universidade de Projetos Internacionais, já que a nossa instituição, Universidade Mackenzie, fundada como instituto em 1870, este ano está comemorando 154 anos. Meu querido Filipe, meu caro companheiro de universidade, eu gostaria que já começasse a falar sobre um pouco da sua vida e esses novos projetos que terá que enfrentar. Muitíssimo obrigado, primeiro, pelo convite. Professor, uma alegria, uma honra revê-lo, mesmo que virtualmente. Para mim, sempre é muito interessante poder debater esses temas da área da educação, porque é a área da minha dedicação de vida, a área que eu mais amo, a área que eu escolhi, além do amor que eu tenho pela área do direito. A área acadêmica, de certa forma, foi sempre a minha missão de vida. E eu acredito muito nesse poder da transformação que a educação tem. E eu lhe conheci na área da educação, eu era estudante da faculdade de direito lá em Santos, na época, e eu assisti a uma palestra sua no Congresso Brasileiro de Tributário, e depois eu falei com a Mônica Rimmel, da Anistia Internacional, junto com o Belisário, e nós tínhamos um grande evento de apoio à Anistia Internacional, e você muito gentilmente foi a Santos, junto com a Mônica Rimmel, com o Belisário, dar uma palestra para que auxiliasse. Então, naquela época, aquele evento da Anistia Internacional, que foi quando nós nos conhecemos. Eu era o presidente centro acadêmico da faculdade de direito, sempre gostei dessa área acadêmica, e eu, desde então, tenho um grande carinho, grande admiração, e é uma alegria. Depois, eu já lecionava no Mackenzie, desde 2002, eu leciono no Mackenzie, e pude revê-lo em várias oportunidades ao longo dessa caminhada, como professor emérito da nossa Universidade de Presidência da Mackenzie, e é efetivamente o que nós amamos fazer. Eu também sempre lhe encontro na nossa Academia Paulista de Letras Jurídicas, que é uma grande honra fazer parte dela, e, para mim, ter dedicado muitos anos da minha formação e da minha vida acadêmica para a CAPES, de certa forma, gratifica essa passagem acadêmica, gratifica essa história, porque você se doar, então, à área acadêmica, e saber que você, de certa forma, causou um impacto que melhorou a qualidade de vida da pós-graduação, dos pós-graduandos, das pessoas que são envolvidas nesse trabalho, dos professores, dos colaboradores, é fundamental. Eu entrei na CAPES em 99, professor, eu era representante de centro dos pós-graduandos, eu era presidente da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, 99 a 2001, eu fui presidente da ANPG, e eu era representante de centro dos pós-graduandos no Conselho Tecnoscientífico da CAPES. O presidente da área de Direito era o ministro, na época, Fachin, eu era ministro ainda, fui diretor da Faculdade de Direito da Federal do Paraná, era o coordenador da área de Direito. E aí o Fachin era o presidente da área, e aí eu participei naquela época quadrenal, desculpa, na época trienal, não, quadrenal, na época quadrenal. E aí a gente teve, foi há três anos, era trienal, de 99 a 2001. E aí, em 2001, eu fui sair da CAPES, participei daquela quadrenal, o professor Avelãs Nunes foi, o professor Jacóia, da área de Filosofia, convidado externo, o professor Avelãs era vice-reitor da Universidade de Coimbra, participou também como coordenador externo, eu participei desde aquela, e nós avaliamos todos os mestrados e doutorados, não só em Direito, nós participamos da trienal em Direito, mas participamos também da CAPES, avaliando todos os mestrados e doutorados do país, naquela época, no CTSC. Depois eu saí e voltei, encontrei o professor Skaf, da USP, e ele, eu era coordenador, eu era do Conselho Superior da CAPES, aí fui três anos do Conselho Superior da CAPES. Só um pequeno parênteses, você sabe que o Skaf foi meu aluno no curso de pós-graduação da Universidade de Mackenzie, em Direito Econômico? Olha, que legal, hein? Sim, ele fez a Universidade de Mackenzie, aqueles cursos de pós-graduação. Sim. Eu passei a coordenar, quando o Bernardo de Moraes deixou de coordenar, isso na década de 80, e ele fez o curso lá. Que legal. Depois fez a carreira brilhante na USP, e foi titular da USP. Sim, foi coordenador do mestrado da USP, e fez um trabalho brilhante também na CAPES. E aí na CAPES eu o conheci, o encontrei, ele era presidente da área do Direito e eu era do Conselho Superior. E lá nós ditamos as políticas públicas para a pós-graduação, na CAPES. Para nós foi muito importante, e aí no Conselho Superior. Depois saí, e aí foi do comitê da área do Direito, primeiro com o Bercovitch, depois com o Martônio. Então fizemos um trabalho muito interessante. E eu presidi pela primeira vez a comissão de classificação de livros da área do Direito na CAPES. Então nós avaliamos pela primeira vez, antigamente a CAPES recebia os livros que as instituições encaminhavam, as instituições encaminhavam, e aí ela dava uma... a CAPES fazia uns pontos. A instituição encaminhou 10 livros, portanto cada livro vale 20 pontos, portanto 10 vezes 20. Aquela coisa assim, não era uma avaliação mesmo. Pela primeira vez que nós resolvemos avaliar os livros, e ler as obras, e colocar uma comissão de avaliação dos livros, eu fiz essa presidência dessa comissão. Para mim foi muito importante. Que beleza. O Felipe, agora, no Mackenzie, porque você se formou em Santos, não é? Sim. No papel de Direito, aliás, eu tive um grande amigo, que era do partido político que eu, enfim, presidi em São Paulo, ele presidi em Santos, em 62, 64, que era o Chico Prado. O Chico Prado foi vice-reitor. Eu cheguei a estagiar no escritório dele, na época da faculdade, cheguei a estagiar um mês no escritório dele. Quando eu presidi o PL em São Paulo, do Alpila, Mendes Sá, etc., ele presidiu o PL em Santos. Então, nossos contatos nasceram naquela época. Estou falando de 62 a 64. Na época, inclusive, ele foi vice do Justo, que era um prefeito do... Depois ele estava ministrado também, não é? Isso. Depois foi deputado estadual, o Justo. Eu acho que ele era do PMDB, talvez, antigamente, que foi prefeito de Santos e depois foi deputado. Pois é. Mas agora, Filipe, no Mackenzie, como é que começou a sua carreira? É, eu comecei... Eu coordenava a GV, o GVLó, a pós-graduação de Direito da GV. Eu tinha uns grandes amigos lá. E aí, a professora Mônica Hermann, eu era da CAPES também, a professora Mônica Hermann me chamou para dar uma aula em Direito Empresarial, porque eu coordenava a pós-direito empresarial da GV. E ela me chamou, então, para dar uma palestra lá na disciplina. E os alunos gostaram, pediam que eu voltasse, e a professora Mônica sempre começou a me chamar. E aí, eu comecei a ser professor convidado à pós-graduação lá do Censo do Mackenzie. Depois, efetivamente, eles falaram, você tem aí um mestrado, doutorado em Direito de Estado, né? Na CUP de São Paulo, eu tinha com o Luiz Alberto da Vieira Ujo, né? E aí, depois disso, e aí o meu doutorado, eu fiz uma parte com o professor Michel, que era meu orientador no começo, depois ele se candidatou, e aí não voltou mais, né? Para a PUC-SP, e o professor André Ramos Tavares terminou meu doutorado. Foi ele que foi meu orientador naquele momento, e terminamos ali o doutorado. Ele tinha acabado de assumir a cadeira do professor Celso Bastos, que foi seu grande parceiro em todas aquelas obras que nós estudamos juntos, nós estudamos muito pelos livros que vocês escreveram juntos, né? Na PUC-SP. E aí, eu pude, efetivamente, concluir meu doutorado, e ao mesmo tempo comecei a dar aula em Direito de Estado, no Mackenzie, de Direito Constitucional, Direito Administrativo, na pós-graduação lá do Censo. Em 2006, o Mackenzie me chamou e falou, olha, não, agora vai ser professor da graduação, vai ser um professor registrado aqui da graduação, não vai ser mais professor convidado. Em 2006, eu comecei, efetivamente, a lecionar, aí já como professor contratado, porque ele tem um plano de 20 horas, naquela época como professor colaborador mesmo, e aí comecei a carreira no Mackenzie, a partir de 2006, né? Foi importante. Eu quero, Felipe, nós vamos agora aos nossos comerciais e voltaremos a falar, e a gente vai falar depois um pouco sobre a nossa universidade, sobre a importância do Mackenzie, no ensino universitário, no Brasil. Damos continuidade ao nosso programa, Anatomia do Poder, hoje, estando meu querido companheiro da Universidade, Felipe Carel, que é indiscutivelmente um dos grandes símbolos do Magistério Universitário hoje, na Universidade de Mackenzie, no Brasil. Pertence ao CAPES, como já demonstrou, e já contou um pouco sobre a sua carreira. E agora eu ia aproveitar, nesse segundo bloco, para analisar um pouco os nossos desafios no campo do direito, colocarei algumas questões, e depois ele tratará delas. Como eu faço em todo o programa, eu vou oferecer uma análise, meu caro Felipe, dos 30 anos de Conselho Superior de Direito, na FECOMERCIO que eu presido, algumas das nossas realizações, projetos que mandamos, se transformar no Congresso Nacional, e entregarei, já mandarei para receber amanhã. Muito obrigado. Claro, Felipe, que eu gostaria de ouvi-lo, já que não só como professor da Universidade, como alguém dedicado mesmo à Universidade, e que pertence ao CAPES, que é importante na definição, principalmente de todos os projetos de pós-graduação no país. No campo do direito, uma preocupação que eu sinto cada vez mais conversando hoje, mas em palestras, porque mesmo no Marquinhos eu deixei as aulas curriculares, que eu diria não divisão dos poderes como os constituintes se apresentaram. Quando eu e o Salto comentamos, nós passamos 20 meses constantemente no Congresso Nacional, e eu, mais do que ele, convidado para audiências públicas, em direito, tributário, na economia, na conversa sobre o poder judiciário, etc. E a grande preocupação que tínhamos sentido naquela época foi de que, como nós vimos de um sistema em que havia um poder predominando sobre os outros, que era o poder executivo, governava o poder de atratas leis, os constituintes tiveram uma preocupação de fazer com que os poderes fossem harmônicos e independentes, sem predomínio de uma relação com a outra. E para que não houvesse dúvidas, o título mais longo da Constituição, lá dos ativos 49, 44 a 135, que é o da Organização dos Poderes, procurou definir, exaustivamente a competência, dando um mecanismo para não haver invasão de poderes. Há um legislativo direito e zelar pela sua competência normativa perante o poder judiciário e executivo, não podendo mesmo, nas ações diretas em constitucionalidade, quando havia omissão do Congresso, legislar em nome dele. E há um poder executivo, aparecendo em segundo lugar, o legislativo em primeiro, tem situação em oposição. Quer dizer, houve uma preocupação muito grande para que viéssemos a ter os poderes harmônicos e independentes. Hoje, com essa corrente da jurisprudência constitucional, o Poder Legislativo, o Judiciário, tem entendido que nas omissões do Poder Legislativo, eles podem legislar. quando, na verdade, não há omissão no Poder Legislativo. O Poder Legislativo, quando um decide sobre uma determinada matéria, o não decidir é uma forma de seguir a vontade do eleitor. Se sente que o eleitor não quer que aquela matéria seja decidida, resolve não decidir. Como é que você vê um professor universitário nessa corrente da jurisprudência constitucional que é contra o que está no 49 inciso 11, cabe ao Legislativo zelar pela sua competência normativa, de o Poder Judiciário, à luz da teoria doutrinária da jurisprudência constitucional, própria de sistemas parlamentares de governo, invadir a competência no Legislativo de legislar no marco temporal, como em relação ao aborto, como em relação às drogas, enfim, há muitos projetos em que eles têm legislar em vez do Congresso Nacional. Qual é a sua opinião, meu querido Felipe? Nossa, professor, primeiro que é um tema extremamente complexo para que a gente abordasse em tão pouco tempo. Eu digo isso porque durante a sua fala me veio à mente que nós temos diversos doutrinadores, juristas que têm posições divergentes dentro desse meio, e a gente tem ali, como a professora Alexandre fala, os concretistas, os não concretistas, aqueles que acham que pode haver uma intervenção de um poder no outro. a professora Flávia Piovesan, por exemplo, escreveu um artigo há anos na Folha de São Paulo, há muito tempo, sobre, eu acho que era tipo, vidas ao invés de lucros, onde ela primava, ela colocava, porque eu trabalho também em direito, a minha disciplina na graduação numa quinta de direito econômico, então ela primava por essa discussão de é possível quebrar uma patente quando você for salvar vidas. Então, na época, ela estava discutindo o coquetel do HIV, da utilização, da possibilidade de você, então, quebrar uma patente. E a gente tem um livro do Cost of Rights, que é Sunstein, que pautou o modelo das agências reguladoras norte-americanas, e a gente tem trabalhado muito nessa questão no Mackenzie. A gente trabalha com duas análises dentro dessa perspectiva, a sua perspectiva de discussão. Uma análise trabalha o poder econômico, quanto o poder econômico trabalha e opera nessas questões de direito, e a outra a cidadania modelando o Estado. Efetivamente, como a cidadania pode operar essas questões. E aí, eu fico pensando, eu tenho visto, por vezes, casos concretos, e a gente sempre fica pensando, desde a época da Constituição, eu li um... Todos os diálogos da Constituinte tinham vários tomos ali embaixo do Congresso Nacional. E na época que eu trabalhava na Capes, ao invés de ir descansar ali no hotel, na época, em 2000, teve o apagão e tudo, eu ia para baixo do Congresso Nacional ler os diálogos da Constituinte. E pude ver, de certa forma, como foi criado a concepção do capítulo do artigo 5º e outras coisas mais, e as discussões sobre tortura e terrorismo estão no mesmo inciso e por quê, e outras questões que os legisladores ali debatiam no texto constitucional. e vi vários desses conflitos no próprio bujo da Constituição. Agora, uma coisa que eu percebi, e eu sempre falei, eu acho que eu disse isso, inclusive, outro dia numa palestra, eu acho que o judiciário não pode ser muroso demais a ponto de que as pessoas achem que isso, a justiça não as alcança, ao mesmo tempo ele não pode avançar demais na lei a ponto de que ele faça aquilo que afete a segurança jurídica. então, caso a caso a gente tem visto as decisões acertadas, outras menos, que algumas foram inclusive comentadas ao longo desses caminhos, então a gente tem que ter sempre muita temperança nessas análises, para a gente poder primar pela segurança jurídica e efetivamente pela Constituição. Eu lembro do Covas, no texto constitucional, aparece no diálogo da Constituinte, o Ulisses Guimarães fala para ele, Mário Covas, o próximo destaque é seu, e ele fala, pois não, presidente, eu vou votar contra o meu destaque, aí o Ulisses fala, como assim, Covas, você vai votar contra o seu destaque, e ele fala assim, é que eu fiz um acordo com aquela bancada que eu ia propor o destaque, mas fiz um acordo com aquela outra bancada que eu ia votar contra, então eu estou mantendo os dois acordos aqui, presidente, e isso é um exemplo muito grande do que a gente viu. Isso é muito durante a Constituinte. Eu tinha um assessor do Bernardo Cabral, que era o presidente da Comissão Sistematizadora, que se chamava o Sr. João, e o Sr. João sabia exatamente onde estavam todos os tomos da Constituinte, o Sr. João morreu num carnaval, num carnaval, efetivamente, há muitos anos, mas ele teve um infarto, mas eu entrava embaixo no Congresso Nacional com o Sr. João e falava que o Sr. João queria ler sobre a questão do capte do artigo 5º, ele pegava e puxava, e eu sentava ali e ficava lendo com o Sr. João. Depois, quando eu escrevi o artigo sobre os diálogos da Constituinte, eu agradeci pessoalmente toda a deferência dele dentro desse texto, professor, isso para mim foi muito importante. Eu quero, nós estamos chegando ao Filipe, nós estamos chegando ao fim do programa, mas eu gostaria muito de agradecer a sua participação e considero, Filipe, nós temos um privilégio de estar numa universidade que não foi contaminada por ideologias, uma universidade que se procura ensinar o direito e preparar o cidadão da universidade para poder enfrentar a vida. Então, eu sempre me senti extremamente feliz e orgulhoso poder estentar no Brasil e no exterior o título do Sr. Emérito e fui professor titular do Sr. Emérito da nossa universidade. Queria agradecer muitíssimo a sua presença no nosso programa, porque isso evidentemente esclareceu principalmente esses aspectos sobre a sua visão desse momento de uma certa turbulência nas relações entre os poderes e ao mesmo tempo de conhecerem o que representa esse trabalho junto ao CAPES, esse trabalho que foi feito com tanto cuidado pelo amigo. Muito obrigado, meu caro Filipe, meus queridos telespectadores, eu os espero novamente no próximo programa. Música 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 Música